E ele ficou assim, me encarando, e eu disse assim pra ele, assim, tô com uma vontade de dar um beijo nessa tua boca. Daí ele disse, por que que não faz? Porque tu vai me achar que eu sou piranha, né? Pra quem queria ser piranha. Meu nome é Ana Maria Sebreis Hoffman, eu sou do Blumenauense, tenho 60 anos. Eu conheci o Rogério quando eu tinha 7 anos. Eu fui com a minha mãe no domingo à tarde na pracinha, hoje é o Biergard, né? E daí nós tava brincando lá, e eu fui num burrico, assim, ele foi e me ajudou, eu subi no burrico e empurrou o burrico pra lá e pra cá. Em 1982, 82, eu fui num carnaval no subtenente, e ele tava servindo o quartel. E daí eu fui no estacionamento desse, pra pegar um pouco de ar, tudo, e ele tava lá em cima de guarda, né? E daí eu vi que ele tava me observando, eu peguei, dei uma olhadinha, assim, também. Daí passou todos esses anos, veio a enchente de 83, a minha família, a gente perdeu tudo, né, em 83. Em 84, a gente já estava numa casa ali na Hopi Pop, que não pegava enchente. E a minha irmã, desde março de 84, a minha irmã, minhas duas irmãs mais novas, já estavam namorando, e elas não se conformavam que eu não tinha namorado ainda, e eu dizia que eu não queria namorar porque eu ia ser freira. Ia ser freira, ia ser freira, o convento perdeu a freira. E daí elas fizeram, assim, vários encontros, e eu nunca ia. Então, com essa tragédia da enchente, daí a Otoberfest já estava planejada, mas por causa da enchente de 83, e tava dando muita enchente, na verdade, o Gomenal naquela época, né? Então, daí foi pra 84 pra animar. O povo se uniu com o comércio, com a prefeitura, e saiu a Otoberfest. Então, no dia 11 de outubro de 1984, minha amiga tinha chegado da Alemanha e me convidou pra ir. Ah, eu não quero ir, eu não quero ir. Não, vamos, vamos. Ah, então eu vou. Eu tava lá dançando na Otober, e de repente aquele homem de 1,94m me olhou, eu dei uma olhadinha, ele olhou de novo. Aí eu olhei assim, tinha umas amigas, umas irmãs, mas eu sempre tinha olho nele, nele dançando. Daí eu peguei, sentei em cima da mesa lá, fiquei assim, dei umas olhadinhas pra ele, mas fiquei sentada em cima da mesa. Ele contou pra mim que ele não fuma, mas naquele dia ele pegou o isqueiro da irmã dele, botou no bolso da camisa, e daí ali, enquanto ele tava dançando com as amigas, com o pessoal que tava ali, eu só entrei em cima da mesa, porque naquele tempo todo dia. E cruzei a perna e fiquei assim, peguei o cigarro e botei na mão. Ele saiu do meio da dança lá, veio e acendeu meu cigarro. Daí ele assim ficou me olhando, me olhando, me olhando, e a gente conversou, e eu sentada, ele aquele metro e pouco da minha frente, e ele disse assim, e ele ficou assim me encarando, e eu disse assim pra ele assim, tô com uma vontade de dar um beijo nessa tua boca. Daí ele disse, por que que não faz? Eu disse, porque tu vai me achar que eu sou piranha, né? Pra quem queria ser freira. E daí ele pegou e me deu um beijo. E ali, hein? Gente, já foi amor à primeira vista mesmo, e daí a gente... Era meia-noite e dez, era doze de outubro, sempre fui levar pra uma senhora parecida, então assim, ó, eu queria ser freira. Não era o meu destino. Deus tinha outro destino pra mim, que seria criar uma família. E aproveitamos muito a outubra, eu sempre... Em 2014, a gente foi convidado pra desfilar, eu, ele e os três filhos, mas ele já tava doente, tava com neucemia, né? E a gente pegou e deixou, eu pensei assim, vou deixar pro outro ano. Daí dia 17 de maio de 2015, ele veio a falecer. Namoramos um ano e nove meses, daí eu engravidei da Bruna, e no dia 5 de julho de 1985, a gente casou. Eu tinha certeza que esse amor veio pra ficar, foi meu primeiro e eu nunca moro. E de cara, eu já queria construir uma família com ele. Eram duas almas se completando. Claro que num casamento, ou duas pessoas convivendo junto, não é um mar de rosa, mas o amor prevaleceu em todas as horas. O amor foi maior. E desse amor nosso, nasceu três filhos, que são nossos três tesouros. veio a Bruna, que hoje está com 36 anos, o Gabriel com 28, e o Rogério Júnior, que fez 20 em quarta-feira, de 2017. A minha mãe dizia que a alegria dela, era quando chegava outubro, não era só por causa do meu aniversário, ela dizia. Agora era porque eu e o Rogério, deixava a Bruna na casa dela pra cuidar, e ela cuidava com um prazer, porque nós já entrava dançando e cantando, era festa, sim. Este vídeo é um patrocínio de Spa, tem patrocinadora oficial da Oktoberfest Blumenau, DVA Jeep Blumenau 50 anos, pensou o Jeep, pensou o DVA, forte atacadista, patrocinadora oficial da Oktoberfest por um Oktober mais forte, e DVA Mercedes-Benz, explore um mundo de possibilidades. Pensou o Mercedes-Benz, pensou o DVA Blumenau. E aí